Foi efetivada a força que os empresários aguardavam para se recuperar da sequência de enchentes que atingiu o Alto Vale do Itajaí entre outubro e novembro. O Pronamp Emergencial SC começou a ser operacionalizado pelo Badesc e BRDE. O programa oferece empréstimos entre 20 e 150 mil reais a juros zero para municípios em calamidade pública e juros de 50% para cidades em situação de emergência. Somente no primeiro dia de atendimentos o BRDE concedeu 123 financiamentos para o Alto Vale do Itajaí, o que totalizou 16 milhões e 300 mil reais em recursos. Nesta agência, somente no primeiro dia foram 80 empresas cadastradas. Segundo esta gerente, a necessidade é tamanha que a maioria dos empresários já se organizou com a documentação necessária com antecedência. E mesmo o que foi solicitado posteriormente, tem sido rapidamente providenciado. Desde o início a gente já sabia que precisava as CNDs, Federal Estadual do FGTS Trabalhista, o faturamento atualizado também, para a gente poder fazer a média do faturamento, para ficar enquadrado de 20 a 150 mil. Mas agora saíram as declarações, que são três entre as duas empresas, BRDE e Badesc. É a declaração unificada PJ para o BRDE, a declaração de entrega da RAIS e também a declaração do limite ao programa. As cooperativas são parceiras do BRDE e Badesc para a contratação do financiamento. Além da ponte entre o empresário e os operadores de crédito, elas também facilitam o acesso ao recurso, uma vez que fazem uma análise interna de crédito, dispensando, por exemplo, os avalistas que são pedidos para os empresários que fazem o pedido diretamente ao BRDE ou Badesc. Então a gente já trabalha com limites pré-aprovados para os nossos associados, tendo em vista essas demandas não só do Pronamp, mas de todas as outras linhas que a gente atua. E para os novos associados, a gente faz uma análise de capacidade de pagamento. E créditos até 150 mil a gente consegue rodar no automatizado, que a gente chama, que é um sistema interno, onde tendo capacidade de pagamento para essas parcelas, a gente consegue gerar o contrato até no mesmo dia. Até mesmo para quem não é associado, as cooperativas podem ajudar a desburocratizar a análise de crédito. Primeiro de tudo, a facilidade na contratação. Hoje, lá no site, a documentação que eles pedem é muito grande, porque os associados não têm cadastro junto àquelas instituições, e aqui eles já possuem, ou eles abrem a conta, que leva dois dias úteis aproximadamente. E é claro que trabalhando com a cooperativa, toda movimentação aqui dentro, você tem retorno de sobras. Então, por que não estar trabalhando aqui, visto que o Cicred também atua dentro do município, em relação a deixar tudo que for movimentado economicamente aqui em Rio do Sul?